Vai trazer um novo amanhã para Cabo Freio, o Zé e a Magdala vão trabalhar muito para poder unificar nosso município e trazer desenvolvimento e dignidade para cá, para o segundo distrito. Isso mesmo. E nessa noite nós vamos apresentar para vocês, né Ariel? Exatamente. O padre Joilson vai ter a palavra agora para iniciarmos o nosso trabalho. Ótimo. Por favor, padre. Boa noite, padre. O microfone é seu. Boa noite. Boa noite. Ainda não está com o pessoal do Zé aqui não. Boa noite. Melhorou. Bom, eu me chamo padre Joilson. Aqueles mais antigos aqui no município, aqui no segundo distrito, me conheceu e me conhece porque eu fui uma das pessoas que mais lutou por esse distrito. porque quando eu cheguei aqui em 99, cheguei aqui em 99, logo no ano seguinte, entrou o Alai Correia. Antes do Alai Correia, o único prefeito que olhou para o segundo distrito foi José Bonifácio. Nenhum outro depois dele olhou para o segundo distrito com o devido olhar, porque essas coisas que você vê construídas aí, essa pista bonita, sabe, essas luminárias, tudo isso foi porque esse maluco aqui entrava no gabinete da Alai Correia e cobrava. Não tinha escola, não tinha escola, não tinha hospital, olha, quem construiu tudo isso? O BPO, o Corpo de Saúde, a escolinha, foi José Bonifácio. Depois dele, não teve mais. O que teve foi apenas pintura, porque estrutura não tivemos mais. Não tivemos mais estrutura. Se teve mais escola, quando eu cheguei aqui, não tinha. Além da quarta série, você sabia disso? Vocês sabiam disso? Que em 2004 só existia escola aqui no segundo distrito até a quarta série? Então, eu corri atrás, falei com a secretária de educação para construir o colégio da quinta à oitava série, segundo grau. Porque não tinha aqui. E eu trabalho agora lá em Niterói. Trabalho com o coronel da CEO, da Secretaria de Segurança de Niterói. Ele, sabendo que o coronel estava aqui, me mandou vir para cá. E eu falei com o coronel. Como eu vou apoiar o coronel se a minha amiga Giselma é candidata? Certo? Eu tenho que apoiar a Giselma. Certo? Eu fiquei aí no meio desse embrólho aí. Mas o que eu quero pedir a vocês, multipliquem seus votos. José Bonifácio é a melhor opção para Cabo Frio. Amém? Amém? Eu espero em Deus, espero em Deus, que todos vocês sejam agraciados com a eleição deles e de muitos vereadores da base. Porque um prefeito sem base não consegue muitas coisas. É importante isso. Um prefeito sem base não consegue muitas coisas. É importante votar no Bonifácio e votar na legenda de Bonifácio. Para que faça o maior número de vereadores possível. Tá bom? Já falei mais de dois minutos. Que a paz esteja com vocês. Boa noite! Obrigado, padre. Pedi só para essas lindonas, vocês são lindas demais.